Música A Sinti Onoê mais uma vez ganha as ruas, bosques e praças do Brasil para levar sua mensagem viva e vibrante de que tudo é um. Deus, natureza e os seres humanos. Boa tarde a todos, você já está acompanhando, curtindo e conectando ao programa Conexão, programa aqui da Prefeitura Municipal de Itapes, feito na nossa Lagoa TV. Hoje nós iremos destacar um evento muito bacana que vai ocorrer aqui em Itapes, vai envolver a Praça Rui Barbosa, vai envolver os principais pontos turísticos aqui da cidade de Itapes, que é a Festa das Dádivas da Natureza, uma realização do Seixo Noê aqui de Itapes, em parceria com a Emater, com a Prefeitura. E quem vai nos explicar como vai ocorrer este evento do dia 28 de outubro é a Magali, uma das coordenadoras deste evento, e que vai nos falar como vai funcionar esta festividade, que vai envolver artesanato, agricultura familiar, passeio ciclístico e principalmente as famílias em um evento que tem entrada totalmente franca, aberto ao público. Tudo bem, Magali? Boa tarde para ti. Como é que vai ser este evento que vai ser realizado pela primeira vez aqui em Itapes, um evento muito bacana que mexe inclusive com o DNA aqui da cidade, da agricultura familiar, mas que também vai envolver o turismo e as pessoas aqui da cidade. Boa tarde. Boa tarde, Voltaire. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando o núcleo da Seixo Noê de Itapes. Nós estamos trazendo esta proposta da Festa das Dádivas da Natureza, que é uma proposta de realizarmos este evento valorizando o turismo ecológico na região. Nós acreditamos na importância dessa religação do processo de ligação entre o ser humano e a natureza. Nós vivemos num processo social onde muitas vezes, pelo consumo excessivo, pela vida excessiva urbana, nós estamos nos dissociando dessa ligação básica que existe entre o ser humano e o meio ambiente e a natureza. Então nós entendemos que é necessário a gente relembrar a ligação entre o ser humano e a natureza. Essa ligação fundamental que nos mantém vivos e que realmente favorece a evolução. a evolução do ser humano nesse planeta. Então esse evento tem esse objetivo de nós resgatarmos esse processo, realizando uma integração a esse ambiente maravilhoso com essa diversidade grandiosa que nós possuímos aqui em Itapes. Então nós teremos um passeio ecológico no Campo Recanto da Lagoa, às 8h30, nesse sábado, do evento, onde a gente vai relembrar toda a questão da importância das espécies que nós possuímos e da nossa relação com essa lagoa. Oficinas onde várias pessoas da comunidade vão propiciar os seus conhecimentos aos seus pares. Então oficinas de jardinagem, de questão do uso do solo, onde a nossa universidade, a UERGS, vai ministrar. Nós teremos também oficinas de artesanato, de origami, de uso de materiais reciclados. Enfim, uma série de conhecimentos que vão estar à disposição do grande público com esse objetivo justamente de integrar as instituições da comunidade de Itapes, não é? Nesse processo de repensar a educação ambiental e a nossa relação com o meio ambiente. Como é que vai funcionar a programação no sábado 28 de outubro? Na praça aqui nós vamos nos reunir às 8h30, onde nós vamos nos dirigir. O pessoal que quiser fazer o passeio ciclístico vai ter um grupo que vai se organizar um pouco antes desse horário para chegar até o camping em torno de 15h para as 9h, seria o horário que nós iniciaríamos a atividade lá no camping. Vai ter também um transporte coletivo para as pessoas de mais idade, até para otimizar o tempo, aqui disponível da praça até o camping. Quem quiser fazer a caminhada também se organiza para chegar um pouco antes. Tem também um detalhe interessante, que é justamente valorizar a agricultura familiar, porque a gente tem um mercado público aqui muito forte, feito por trabalhadores rurais daqui, que muitas vezes se envolvem na plantação, se envolvem diretamente na agricultura, e que depois esse produto final acaba sendo colocado ali à exposição para ser comercializado aqui na cidade. Esse tipo de segmento também vai ser bem valorizado no evento, não é? Com certeza, nós temos uma parceria com a Emater e com os agricultores familiares da região aqui, né? E temos confirmado já seis famílias que vão participar efetivamente desse evento, não só com produtos, verduras, produtos manufaturados por essas famílias, mas também com artesanato também familiar desses agricultores. Nós entendemos que a questão de priorizar o consumo local é um fator de educação ambiental fundamental nos dias de hoje, né? Não só para valorizar a questão econômica, não é? Do município, mas também para justamente a gente repensar que é muito mais vantajoso a gente consumir o que está próximo de nós, em termos ambientais, do que o que está nas grandes redes, não é? Da indústria alimentícia. A gente vai ter mais informações ainda sobre a festa da Dádivas da Natureza, um evento totalmente exclusivo, realizado pela primeira vez aqui em Tapes, um evento novo, portanto a gente vai estar explicando mais como vai ser esse evento, e nesse primeiro momento a gente dá start a esse evento que você já está convidado, você que assiste todos os dias, as milhares de pessoas que assistem o nosso programa Conexão, aqui dentro da Lagoa TV. A todos, uma boa tarde. A Sete Onoê, mais uma vez, ganha as ruas, bosques e praças do Brasil para levar sua mensagem viva e vibrante de que tudo é um, Deus, natureza e os seres humanos. Música Música Música